E os usuários do transporte coletivo de Cuiabá estão bastante descontentes com a demora para a finalização das obras de reforma das estações de ônibus localizadas na região central. Ele, Francesco Ligomes, mostra pra gente essa situação. Vamos ver. Prefeitura trabalhando. Descubre o transtorno. Melhorando o transporte. A faixa na Praça Ipiranga já mostra que o local está passando por reformas. E a população pede para o quanto antes essa obra ser finalizada, pois, segundo os usuários, eles têm que aguardar o relento, ou seja, se chover, corre o risco de se molhar. Quando o sol está quente, a situação se agrava ainda mais. Está ruim, hein? Isso aí, né? Nós ficamos aqui, para sair de perto, pegar o ônibus. Aí tem que ficar aqui? Tem que ter avessadinha e pegar em cima. E esse ponto está faz tempo parado, né? Democracia isso aí. Pouca vergonha do prefeito nosso. Está reformando e quanto tempo você tem que esperar onde aí? Esperar aqui embaixo, aqui, ó. Se estiver chovendo? Nós vamos tomar chuva, né? Se tiver sol quente? Tomar sol. E reforma logo, então? Tem que reformar, porque a sociedade precisa de isso aí, de uma reforma boa, né? Já tem mês, já. Enquanto isso, o pessoal está esperando onde o ponto? Lá, ó, na chuva, no sol. A beirada ali é cheia de lama lá quando chove. O carro passa e espirra lama nos passageiros. Outra reclamação por parte dos usuários é o banheiro em anexo à estação da Praça Ipiranga. Segundo eles, o espaço já está fechado há um bom tempo. Fizeram o banheiro lá só de enfeite. Não funciona? Não funciona. Está fechado lá. Você pode ir lá, a porta está tudo fechada lá. E os homens estão fazendo esse pedacinho ali atrás do padrão de banheiro. Está podre lá. É a situação tanto quanto delicada. Aqui na estação Ipiranga, pelo menos no momento que a nossa equipe está registrando esta reportagem, nós não percebemos ninguém trabalhando. As portas estão fechadas. A gente pode observar que o local realmente está em obras, mas não nos deparamos com ninguém realizando nenhum tipo de trabalho, pelo menos neste momento. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá informou que a reforma da estação Ipiranga deverá ser entregue em 30 dias. Além disso, a CEMOB ainda informou que após a conclusão das obras, será assinado um termo de entrega de responsabilidade do espaço para a Associação Mato Grossense dos Transportadores Urbanos, a MTU. Além da estação Ipiranga, também está sendo reformada a estação Bispo.